Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Luthor Harkle aqui com o Nado Zang Então como eu disse, a gente vai lutar aqui essa batalha agora, né? Então deixa eu salvar de novo aqui E bora lá Beleza, começamos com 22 de magia, tá ótimo Eu vou atacar por essa parte aqui mesmo, que já tem um portão aqui Então o Luthor Harkle fica aqui Meus escudos de carne ficam aqui pra segurar as torres dele Guardas Profundezas, eu vou esperar até gás pra subir depois Vocês ficam aqui na frente delas pra tomar os tiros também Morteiros ficam aqui Infantaria de projetos quase não vai ser usada, então eu espero aqui atrás Meu monstros também, eu nem pretendo machucar vocês Meu outro escudo de carne fica aqui também Vou começar Tá, um morteiro eu quero aqui Na verdade dois, porque aqui é a infantaria deles E depois um aqui em cada infantaria deles Vem pra cá Aqui E aqui O Luthor Harkle vem andando aqui Vocês também Vocês aqui também vem andando E bora Pode dar uma leve desviada aí do graveto Deixa a galera aí na frente pra tomar os tiros Porque a gente não vai lá machucar o Harkle primeiro Esqueci de colocar pra vocês não seguirem ninguém Só atirem, não importa em quem Esse aqui não sobe nas escadas, porque ele é um monstro Aí ele consegue lutar aqui com esse guerreiro Sauron no portão Então eu vou mandar ele vir aqui quebrar Junto com essa galera aqui Minha imagem já pega ali dentro Não, tá meio longe ainda Será que até é essa buga? Porque tipo ela spawn num barco que dá um tiro Não sei se ela pegaria no muro e voltaria Não sei lá Na verdade tá quase morta aqui Só do nosso morteiro ficar atirando nela Como eu disse, morteiro é extremamente essencial Você ter no começo da sua campanha Acelera aí Harkle A gente já pode Andar de boa Porque Tá todo mundo subindo no muro Então não vai dar pra usar essa habilidade agora Então eu quero dois morteiros em cada frontaria aqui agora E se matar as frontarias a gente ganha a cidade A frontaria de projetos não vai desglutar contra a gente Eu acho que nessa parte de hoje eu não vou conseguir trazer a história pra vocês De novo Porque eu tô gravando no mesmo dia da 2 Então eu tô meio que bem apertado no horário Então não dá pra demorar muito procurando a história Mas na próxima eu já vou trazer pra vocês E como amanhã o meu adversário é corrido Eu não vou conseguir gravar na quarta-feira Porque eu vou ter duas provas Então eu não vou conseguir nem ficar em casa Então eu tenho que gravar dois hoje Pra conseguir ficar com o vídeo pra Quinta-feira no caso Nosso monstro aqui dando o portão extremamente rápido ali O Dr. Harkman já pode subir aí Talvez a gente nem use a nossa guarda nas profundezas Mas deixa ela aí O portão sendo quebrado E daqui a pouco é hora de invadir Os quatro monteiros miram nesses calãs agora Deixa que a gente mata o resto Talvez só um aqui nessa galera Sobe uma guarda nas profundezas Você pode brigar aqui com o veterano deles Vamos ver se ele consegue defender a cidade O Dr. Harkman subiu agora O Dr. Harkman subiu agora Acho que é que você parou de atacar aqui o senhor deles no período É pra você matar ele Não parar de bater Aqui atrás tem só grupos de crocs e gores Eu vou tentar subir aqui com a minha galera aqui né Já era pra ter mandado eles vim pra cá A gente manda agora não tem problema Vou brigar com esses crocs e gores vai ser chato Então eu vou mandar até nossos morteiros já atirar neles Aqui pra começar a atirar a vida deles Caso eles não corram Beleza a gente batendo todas as unidades aqui E aí E aí E aí Já precisamos dos tesouros deles pra consertar nossa mente né Pra vocês não vão atacar deles Vamos esperar aqui nossas fantasia de projeto aí subir no muro Vou até acelerar aqui E esperar também nossos morteiros atirar na galera lá Os grupos que vir aqui a gente pode começar a brigar com eles Como a gente não tá jogando com Steel Fate Normalmente quando você derrota a maioria das unidades da cidade o resto corre Então é só você lutar com o que sobrou aqui Todo mundo pode botar aqui nas suas devidas posições pra atirar neles Só deixar acelerado e deixar a galera fazer a festa agora Só sobrou os crocs seguros agora, será que eles vão querer lutar mesmo? Tá acabando a munição já do meu exército aqui Vou jogar uma magia neles lá pra ver se assusta eles Nada Então aparentemente eles realmente querem brigar Tá bom, a gente resolve isso Vamos mandar nossos monstros contra os monstros deles E junto com uma guarda das profundezas e um cara de lance aqui pra ajudar a DADAM Os bichos são insistentes, era pra eles ter corrido já A gente bateu em todas as unidades deles É que os homens lagartas, assim como os anões, sem o Steel Fate eles tem uma liderança muito alta Então é normal você ver eles ficarem aqui mocota lutando Os monstros já estão chegando, então a gente pode ir junto com eles Vou até jogar um debuff neles aqui Desistir, as idades de vocês já eram Eu não sei se pra ver se eu faço os vampiros eles criaram algumas animações sincronizadas Igual antes, com certas unidades Se tiver, melhor ainda, porque fica mais legal Vai galera, desiste meu Ae Embora eu adore vocês, Croc Seguros, desde que lançou o Warhammer 2, desculpa, vou ter que te matar, tá? Ok, eu vou ocupar mesmo Aí eu já vou dar aqui pro meu vassalo a província Esse indivíduo não é covarde, vou ver se fisicamente nos combate durante as batalhas Ok Então eu vou sair aqui da província, vou pegar aqui Give Region, Gift, Motinados e essa cidade aqui, né? Beleza Agora eles tem aí a principal cidade da província, espero que eles cuidem Aqui eu vou colocar o que agora? Esse negócio aqui do morteiro, ele dá uma habilidade chamada ali, ó, Artilharia de Zulfbar Que é tipo uma habilidade de parecer com aquela do navio que faz uns canhões atirarem no campo de batalha Seria bom ter ela Mas por enquanto eu não sei o que eu quero construir aqui Talvez eu acho que eu vou juntar o crescimento então Esse aqui é aumento corpo a corpo e dano dos meus unidades de projéteis Que é muito bom E aumenta o uso daquelas habilidades lá que vai colocar depois na habilidade do morteiro Então por enquanto eu acho que eu vou pegar esse aqui Que aumenta lá o dano do morteiro, que vai ajudar bastante E agora é só vir aqui na última cidade Vou deixar até eles pegarem, acho que eles conseguem E aí eu vou marchar aqui pra Tlanksla Depois eu vou ir pra Xotec e vou desembarcar lá pra sair fora dessa região Eles tem quatro povoados ainda Então é um, dois, três E o último eu não tô vendo, que é o templo de Tlankang Esse tem que derrubar também O sangrito já tá com muros aí, uma guarnição decente, ótimo Passo o turno de novo Daqui a pouco o Itza vai querer brigar com a gente também Mas eles estão meio ocupados com os scavens lá, então eu acho bem difícil Nossa, meu vassalo pegar ali a cidade, melhor ainda Fez o cerco, ótimo, tomara que ele não perca Talvez eu vou ali dar uma força só pra ter segredo que ele vai pegar a cidade, se não É, vou dar uma força lá, vai Vou colar aqui do lado da cidade Aí ele ataca no próximo turno Beleza, só atacar, meu querido Torre das Estrelas, é hora de botar uma guarnição pra você O exército principal de Itza tá aqui, atacando o altar do Ratos Chifrudo Atacando alguns scavens, né, provavelmente Será que essa galera aqui quer paz comigo? Não, eles sumiram do mapa Se bem que eu posso achar eles pelo peças do 8 aqui, pra saber onde eles estão Provavelmente... não, não é esse aqui, então eu não sei onde eles foram Será, eles foram descidos aqui e sumiram Talvez não seja um exército de regimentos anumados, então Tá, eu acho que tá na hora de eu pegar um segundo senhor pirata aqui Mas minha renda tá meio baixa ainda, então eu tô meio cabreiro de pegar e não consegui construir nada decente Então eu vou esperar, pelo menos quando eu tiver uns 3 mil de renda Eu monto outro exército, porque se não eu vou ficar com quase nada de renda e vai ser horrível pra construir as coisas Aí esse exército secundário vai ficar aqui atacando os homens lagartos E o Luthor Harkon vai sair caçando vinciadas piratas pra gente Vai lá meu vassal, ataca eles aí que é nóis É, o que você tá esperando mais, véi? Para de enrolar e ataca logo Suprimentos da deriva Uma paisagem cheia de navios naufragados não é uma novidade para piratas experientes Mas esse aí tem algo especial A embarcação tá repleta de armas, munições e armaduras novinhas em folha Pois o porão de carga do navio é muito maior que o nosso Contudo, não dá pra carregar todos os suprimentos Vamos levar com a esporte do navio Reforçar a linha de frente, a gente ganha ataque corpo a corpo e armadura Encher o de chumbo, redução o tempo de recarga e alcance mais vinte para não dar as esporte de projéteis Reforçar a linha de frente Ah, não sei porque que ele tá enrolando aqui, mas vamos ficar aqui do ladinho dele então Vamos aguardar a boa vontade dele aí Esse aqui dá infame por turno, que é muito bom Mas eu vou juntar agora pra pegar o negócio dos morteiros aqui e a gente ganha a habilidade que eu falei Caso eu perca o meu morteiro aí nas minhas viagens, eu quero poder recrutar ele no meio do caminho Não ficar parado esperando Tomara que ele ataque agora, ô bicho enrolado Eu tenho quatro morteiros pra te ajudar aqui, meu querido Para de se preocupar Só não sei o que é o exército principal dessa facção de homies lagarto, né Se ele aparecer atacando ele aqui, eu vou ter que ir atrás dele A vez de ajudar Mas até agora não apareceu nada Sério, vocês vão ficar enrolando mesmo? Então eu vou sair fora Não vou ficar aqui esperando Dois turnos desperdiçados aqui, com vocês me enrolando É, galera de Norsk aí Agora aqueles elfos levam 35 para decidir me atacar O que me ferrou um pouquinho Eu não sei se eles vão querer me atacar... Onde tá esses elfos? Que eu nem sei Qual que é o nome da facção? Os tiranos do Oceano Negro Os tiranos... Os tiranos... Os tiranos... Os tiranos... Sumiram Ah não, aqui os tiranos do Oceano Negro, eles estão bem longe ainda Então eu não acho que eles vão fazer nada não O que eu posso construir aqui de bom? Isso aqui seria interessante para espalhar corrupção para as províncias adjacentes, né A gente espalha para os nossos aliados aqui e também para a região dos homies lagarto aqui Mas não sei... Vocês tem um monte de monstros para atacar eles aí O que eles tem na guarnição? Não tá muito forte Eu acho que vocês conseguem Se todos os cadáveres explodirem devidamente aí Vocês vão ter dificuldade nenhuma em pegar essa cidade Então... Eu vou vir aqui para Tilanxla Acho que vir para a Xoteca mais perto, então vamos para a Xoteca primeiro Se eles decidirem chegar um pouco mais perto e me atacar Eu vou construir um exército de auxílio aqui para a defesa Mas fora isso, vamos ficar de boa É só juntar dinheiro mesmo porque... Acho que eu preciso construir esse negócio da corrupção Numa região que esteja adjacente a alguma província inimiga Se eu construir no Despertar não vai ajudar muito Lá vem Itza, declara a guerra Agora sim eu vou precisar montar um exército auxiliar Aqui não vai dar para brigar com toda essa gente no mesmo lugar, né? É... Meus aliados perderam o exército, né? Porque eles não atacaram Ficaram enrolando Itza já está chegando à toa das estrelas aqui Então provavelmente eu vou perder a cidade Tecnologia pesquisada Reflexos desvivos Aqueles controlados por meios ocultos confundem formas putridas e decréptas Agora a gente vai pegar esse aqui Que é o meio do bônus de infantaria das nossas unidades Não vai dar para eu ficar acima deles com a galera atacando lá atrás, né? Não deu tempo de construir os muros aqui também Falta dois turnos ainda Ele deve estar cheio de gente Bom, sangrento tem muro Então talvez seja melhor eu botar o exército nele, né? Vamos botar qualquer senhora aqui Os senhores da Costa Vampires tem diversos atributos aqui, diferentes das outras facções Cada um com uma coisa Então, por exemplo, matador Ganha lealdade ao derrotar certos inimigos E ferir e matar os senhores inimigos em batalha O Ita Gigante Ganha emboscadas e batalhas relâmpagas Esse aqui Construir e sedar enciadas piratas Esse aqui empilhar e saquear Esse aqui, mesma coisa em matador Pro caso que a gente tem agora aqui Talvez seja melhor O saqueador, né? Porque eu posso ficar saqueando minha própria província E assim a... A... A lealdade dele não vai abaixar tão fácil Talvez Realmente ele vai dar de uma de suas senhoras acima de sete Tá bom Mas primeiro eu preciso construir coisas pra ele aqui Tipo... Morteiros Isso aqui Pega esse aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Um desse E depois que eu estou de boa Eu vou deixar eles pegarem na toa das estrelas lá Eu vou vir aqui e depois eu volto por mar Que aqui eu posso pilhar Eu vou ficar me preocupando tanto senão eu vou ter que ficar voltando toda hora Como eu disse o importante não é você ter cidades assim ter um barco forte Eles podem pegar as outras mas o despertar é bem difícil que eles vão conseguir pegar E aparentemente Itza está voltando porque ele viu o exército de Skavers que está se aproximando lá do altar do rato chifrudo Então vai dar tempo de eu construir muros na cidade, ótimo Aí é burrice, o que você está indo fazer meu querido? Não entendi, mas ok A tribo norte está se aproximando Não sei se vai Se pretende subir na costa Ou ficar só navegando A manor se insurge Aonde agora? Tomara que não seja em mim Ok, está bem longe Uma personalidade subiu o controle O covarde, perde a liderança e ganha dano a distância Essa aqui acho que é a mais perigosa para mim Porque com pouca liderança as unidades vão ficar bem fracas no campo de batalha Eu vou tentar resolver isso aqui sem lutar porque a guarda só está pequena Eu perdi uma galera ainda Acho que aqui eu vou informar uma enceada pirata para vocês verem como que é Porque eu não vou pegar essa província no momento, eu tenho que só ganhar dinheiro Então vamos lá, informar um enceada pirata Espada da Tormentador Aqueles que sofrerem um ferimento da lâmina dentada da espada da Tormentador não conhecerão somente a dor Só propriamente será destruída por alguns terríveis Então se eu clicar aqui na cidade agora vocês vão ver que eu posso construir um negócio nela Então temos quatro tipos de construções aqui Essa aqui ela aumenta a infâmia que eu ganho por turno, o nível de senhor de toda facção A capacidade de heróis assombrosa e durante o turno eu posso ver a região Essa aqui durante o turno eu também posso ver a região Aumenta a corrupção vampírica na região, na província inteira E província adjacente em mais três e ganha infâmia também Essa aqui é muito boa para você começar a se infiltrar numa província inimiga Tipo, ah, você deixa lá espalhando corrupção e depois que tiver alta você vem conquistar Essa aqui eu ganho infâmia 20 por turno e roubo 50% da renda do povoado para mim Não, tipo, ah, tá ganhando 150 aqui, então eu ganharia 90, né Tipo, eu não faço eles ganharem 90, eles continuam ganhando 180, mas eu ganho 50% disso Essa aqui dá 200 de renda por turno e a infâmia 20, renda de comércio mais 2, taxa de pesquisa mais 2 E durante o turno eu também consigo chegar a essa região Esse aqui é o melhor para juntar dinheiro, então por enquanto a gente vai pegar esse Vou acampar com um Harkon aqui Agora a gente vai pegar aqui a fome para recuperar a vida dele Aí eu vou construir outra enseada aqui no templo de Tlenkan, que é outra província Aí fica uma província inteira de enseada pirata para mim Então você agora pode ficar saqueando aí para ganhar O problema é que eu perco o dinheiro, né Renda gerada por todas as construções, menos 100% ao saquear a própria região Esse aí é um problema Mas por enquanto eu não estou apresentando dinheiro assim Não vou precisar mais no próximo turno, mas é 4 mil Então no próximo turno você saqueia, porque eu preciso desse dinheiro aí Passa o turno 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 Toiva São eles estão meio longe, então eu vou aproveitar que eles desceram, eu vou ali pegar esse tesouro, se tiver que lutar eu não vou porque o exército tá fraco né, então aqui ó tem as duas opções que eu falei pra vocês né, seus batedores marítimos se formaram com o cadáver deformado de um monstro marinho enorme flutuou para essa superfície em algo estreito próximo, embora a carcaça seja repleta de bolsões gasosas, você sabe que as vísceras de um monstro colossal podem esconder diversos tesouros valiosos, os riscos de uma missão de coleta são altos, contudo é provável que outros catadores tenham tomado conhecimento de tal oportunidade, então se eu saquear a carcaça eu tenho que derrotar o inimigo em batalha e posso obter um grande tesouro e se eu esperar eu posso obter um tesouro miserável, eu vou esperar que pelo menos eu ganhe alguma coisa e não perco meu exército porque ele tá fraco ainda, então não dá pra ficar arriscando, doido das estrelas, eu preciso pegar esse aqui depois que me dá bastante dinheiro A galera só fazendo pra pegar uma mini cidade, ele tá de brincadeira comigo, né? O Itza voltando Mas os scaven já retomaram as táticas que eles pegaram Enquanto os scaven ficam pressionando o Itza, eu não preciso me preocupar tanto com o ataque deles Meu vassalo se ferrou grandão ali Já vou cuidar dessa rebelião aí também Então, mesmo que eu esteja longe, vocês podem ver que eu tô tendo visão da região deles aqui O que é muito bom porque depois você pode pegar, tipo, capitais, por exemplo, eu vou lá no Vorks E pego a capital dos elfos nobres, né? Aí eu vou ganhar o dinheiro absurdo que a cidade deles gera E ainda vou conseguir enxergar o que tá acontecendo por lá, o que é muito bom Vou pegar esse aqui que reduz o culo das construções, que é bem interessante pra mim Como o vassalo não pode ficar quebrando o trato comigo, eu acho que vou ficar saqueando a região deles Pra aumentar a minha lealdade Porque a minha lealdade tá bem baixa Vamos passar o turno de novo, aí eu pego essa cidade e meus vassalos finalmente Que era pra eles terem pego já, né? São muito enrolados Estão vindo pra cima da toa e das estrelas Eu acho que dá tempo de eu construir um muro lá, então talvez eu consiga defender Só vou ter que colocar outro senhor lá pra ajudar num bônus de liderança, né? Então, pelo visto, eu vou ter que ir pra cima de Itza Ao invés de terminar de matar aquela outra facção Agora eu vou atacar essa rebelião aqui Tchau Agora eu coloco pra você aqui, deixa eu ver Umas contas que faltaria não incendiada, seria muito bom Mas acho que eu não quero pegar isso agora Ainda de spoilers pós-combate ia ajudar bastante, é um dinheiro bom Provocar... Isso aqui é uma linha especial Na verdade a linha especial dele é aqui, né? Nível 12 Causar pavor seria interessante Coloca aqui, vai causar pavor Vai ajudar um pouco nessa batalha Tá, eu não sei porque que tá extremamente a favor deles Mas então eu vou salvar e vou ter que lutar Porque senão eu vou perder meu exército Então bora lá Ok, vamos atacar essa parte aqui que é bem extensa do muro Assim eu posso botar meus morteiros no cantinho aqui E ninguém acerta eles Meus escudos de carne na frente primeiro, né? Pra conseguir chegar no muro Junto com o Harkon Monstros esperem aqui Fantarias de projéteis espera aqui também Pra vocês subirem depois E é isso Vamos começar aqui Todos vocês subam aqui Harkon sobe aqui O morteiro já pode começar a atirar em alguma das fantarias deles aí A maioria tá lá na frente Então vamos começar com essas mesmo Vocês vêm aqui atrás andando A maioria dos projetos pode se esconder aqui já Assim vocês ficam mais perto do muro Pra chegar lá depois Tem que colocá-las no muro pra acertar quem tá no meio da cidade ali depois Assim eu evito gastar minhas unidades Uma estratégia sem pressa Manda os cuidos de carne na frente porque se eles morrerem não afeta a liderança de outras unidades Então é muito bom você enviar eles Por exemplo, essa aqui não é escudo de carne Então se ela começar a debandar vai afetar as outras ao redor Agora essas aqui nem se abalam Estão tomando bastante flecha aí É bom aqui de storming mesmo Vamos acelerar o passo aqui Harkon também pode acelerar Já que eles já estão atirando flecha Vou começar a derrubar esses arqueiros deles Sempre aquele bug chato deles desistirem de botar a escada Quando estão morrendo por algum motivo Mas paciência Uma guarda pra fazer já pode subir ali Vocês aqui, aqui e aqui A gente vai conseguir conquistar a torre já já Então vamos mandar a nossa cadeira acertar lá do outro lado A gente vai ver o lagarto, não cansa de me atrapalhar A gente vai começar a subir aqui A gente vai começar a subir aqui nossa fantasia de projetos também A gente vai começar a subir aqui nossa fantasia de projetos também olha aqui lorsque eles começaram a pegar um muro já poderse mandar eles se posicionar para acertar as unidades que estão lá embaixo Não esqueci de tirar o Mosca no nosso deles As fontaninhas dele já estão subindo aqui para tentar impedir a gente Mas a nossa guarda das profundezas consegue brigar com eles Então vamos para lá Então meus monstros já podem vir para cá Já que vocês decidiram subir no muro A gente vai quebrando o portão para atacar quem está ali Nós estamos perdendo Eu vou jogar a habilidade dele que reduz a precisão dos meus morteiros Que atrapalha um pouco, mas nem tanto Vamos mandar todo mundo acertar essa unidade aqui de baixo Que se eles acertarem essa que está aqui em cima vai atrapalhar a gente se bem que ela já subiu, pode tirar da mesma forma, o que morrer do nosso exército a gente levanta de novo você já pode se posicionar aqui, nossa galera de explosivo já tá querendo atacar explosivo nas coisas aí, então vamos deixar eles jogando um debuff de corpo a corpo na galera volta, não deixa eles se mexer, assim a gente pode ficar batendo neles já estamos batendo no portão, meus morteiros agora podem tirar essa galera aqui debaixo, essas cavalarias deles não sei que vai ser mais difícil de acertar, mas paciência com todos os meus carinhas aqui de projeto eles se posicionam aqui, e as pantarias podem continuar só avançando aqui para a lateral vou descer lá agora, que o muro já é nosso E nossos espingardeiros já estão posicionados ali pra brigar, seja lá com quem estiver aqui embaixo Todo mundo pode mirar aqui nesses pequenos sobregélidos Galera de explosivos aí pra cá Já destruímos os portões ali, mas vou esperar a galera de explosivos chegar lá pra dar uma força Mas aqui a gente nem precisa perseguir porque a galera vai matá-lo Vamos vindo pra cima aqui Se alguém tiver pesadelo com esses bichos a noite, desculpa gente Os terradons deles desceram aqui, pior pra eles, vai todo mundo morrer Tá, o problema aqui é que esses pequenos sobregélidos são extremamente fortes E talvez eles consigam matar os meus monstros Isso vai ser bem chato se conseguir Então eu vou tirar eles aqui do combate, eu vou conseguir tirar alguns Eu não quero perder meus bichinhos Mas seria ótimo se vocês atirassem nesses pequenos sobregélidos, né gente Porque eles que estão matando mais aqui Joga o debuff de novo aí pra eles não correrem E vocês apanham quietinho Beleza, é só acelerar um pouco aí pra galera aproveitar os tiros Pra vocês conseguem ganhar uma experiência aí Beleza, vitório contestável, a barra lá tava certinha Bom, eu tive que rejogar a batalha porque crachou o jogo Mas de boa, não mudou muita coisa não Eu vou ocupar aqui, como eu já tinha dito antes de crachar Broquel do dragão marinho Esse broquel é o preferido dos piratas e é blindado com esquema de dragão marinho Que proporciona uma proteção duradoura de leveza de sobrenatural Defesa corpo a corpo mais 7, eles têm ataques de distância mais 15% Provencia garantida, ok, tudo desbloqueado Maldição do Kenho da Rainha, é esse que eu queria Vamos botar o Harkon aqui pra fora da cidade Vou deixar ele acampando Aqui eu vou botar pra ele agora o Frenesi Que é muito bom quando ele estiver lutando Com liderança alta Aqui eu vou dar a cidade pros nossos vassalos Gift, aqui, aqui, gift Pronto Agora eles têm a província inteira Espero que eles consigam manter ela Afinal ele é meu primeiro escudo de defesa Dessa facção de homens lagartos Que tá na minha esquerda aqui Coloca mais vida Isso aqui é bom Tá, agora eu vou fazer esse rito aqui então Amaldição do Kenho da Rainha Segundo as lendas, Harkon capturou o Martelo Infernal Que possibilitou a criação dessa peça brutal de artilharia Dizem que a Bess é amaldiçoada Mas amaldiçoadas de verdade são as vítimas que caem na mira dela Isso é verdade Uma unidade de Rainha Bess será disponibilizada para recrutamento em qualquer exército A taxa de reposição de baixas aumenta em 15% por 10 turnos Tinha crachado na hora que eu apertei o rito da outra vez Sei lá porquê Então eu vou tirar esses bombardeiros Porque eu quase não tô usando eles na batalha Então eu prefiro ter no lugar deles A Rainha Bess Porque não tá deixando recrutar Não sei Eu já tenho espaço no meu exército Rainha Bess, por favor Não faça isso comigo Tá falando que eu não posso recrutar O que que tá acontecendo? É, não sei Se bugou o rito eu vou ficar bem triste Não posso pegar no morteiro ainda Só no próximo turno Bom, mais um turno a gente vai conseguir ter a nossa guarnição aqui Como o Alon já disse Então eu espero que eles não alcancem no próximo turno já pra atacar Porque assim a gente tem uma chance de se defender Vamos voltar aqui Nossa Nossa lealdade não tá nos melhores, infelizmente Eu vou deixar outro matador aqui Só pra dar um apoio Na cidade Agora tá deixando eu recrutar a Rainha Bess Por que que não tá deixando eu recrutar aqui, velho? É porque eu acabei de ganhar uma batalha? Será? Sei lá Ou é porque eu não tô numa província minha Enfim, não faz sentido nenhum Depois eu recruto, então Aqui vamos pegar dois desses E esses aqui Só pra dar uma força na guarnição aí Quem sabe assustar a Itza Que eu vou pra cima deles agora Porque não dá pra Ficar esperando aqui eles me atacarem Pelo menos todo o leste da Lúcia Que eu acho que eu vou pegar pra mim Tá, eles não alcançaram Então significa que eu vou ter que conseguir Vou ter meus muros ainda Ótimo É só eles construírem uma guarnição Agora que eles conseguem manter essa província Numa boa Refúgio dos piratas Um bando de piratas rival Pediu autorização para acessar nossas enceadas E está disposto a pagar por isso Permitiremos que eles explorem nosso território Ou vamos matá-los e libertar os espois que carregam Aceitar a oferta Ainda gerar por todos os conselhos enceadas Mais 20% Eliminar os patifes Mais 3 mil Eu só tenho uma enceada Então não compensa muito isso aqui Vamos eliminar os patifes Prédio doente Eu preciso botar uma Uma guarnição pra você Mas primeiramente A gente vai ter que se defender aqui dessa galera Então aguenta aí Acho que com esse aqui eu consigo defender numa boa já Bom com esse aqui então eu vou começar a vir aqui pra cima dessa cidade de Itza Pra saquear ela Então pode recrutar aqui Deixa eu ver Mais um morteiro Não vou conseguir manter A grana está bem curta A grana está bem curta Eu vou sobreviver aí meu querido Porque você é a minha linha de defesa Um grande doente Vamos gastar o dinheiro melhorando você Que eu preciso de dinheiro Passa o turno Recuaram Recuaram Eu estou ouvindo Então vamos vir até aqui a província deles A grana está curtíssima Bom aqui ainda tem 50% Então vem pra cá Saqueia Se bem que se eu passar pra cá Ele vai conseguir me atacar depois Eu só vou eliminar aqui algumas unidades Deixa eu ver O que eu tenho mais aqui É projétil ou infantaria Projétil né Então eu vou eliminar só Esse aqui Esse aqui Expulsa A lealdade dele está muito O que aconteceu aqui Ah expulsa todo mundo Ele se rebelou aqui o cara Bom esse aqui Ele tem o tempo de saquear Então ele vai ganhar a lealdade Saqueando essa província de Itza Pra mim Minha maldade não está fechada Eu estou pressionando eles aqui do outro lado Isso ai Itza vai embora Para de me atrapalhar Eles usaram o Ritutsotec Que causa atrição em quem está na região deles Então eu vou ter que começar a saquear O mal agora sumiu Então a gente ganha o abraço do Kraken de novo Vamos eliminar aqui esses Esses rebeldes aqui Que eles vão ficar só atrapalhando Sem como que eles não morreram Mas ok Coloca a patrulha ali em marcha Aqui não dá pra recrutar mais fantaria Eu só queria recrutar meu Rainha Bess Tem como Por algum motivo eles não querem que eu tenha esse crime Vem até aqui Luthor Vamos colocar pra você mais um desse Quanto que eu ganhei de pilhagem aqui? 5 mil? Tá ótimo Quero conseguir uma enceada nessa boca de Kiversa Pra ficar espalhando corrupção pra Itza Assim ela para de me atrapalhar Ela vai ficar com várias rebeliões ao mesmo tempo Não vai ter tempo pra ficar me atacando Agora tem os bônus da infantaria aqui Alfanges e balas de mosquete prateada Só não aponta a pistola na direção de sua família dos vampiros Cambada Vem um bom encontro de infantaria pra nossa zumbizada Tudo que melhora nossos zumbis aqui Vale a pena colocar Porque é o que a gente mais vai usar Então aqui ó Bom encontro de unidades grandes pra eles Vai ajudar bastante Ataca de novo essa galera aí Destruímos separatistas Lealdade tá alta Vamos voltar pra cá Coloca-me em posição de baixas agora Será que eu posso recrutar um senhor aqui em cima do Do Harcon? Posso, então Eu não posso recrutar regimentos animados aqui Então não adianta nada Eu não queria fazer Eu ia recrutar com ele e pegar o canhão em seguida Coloca a dura de acertar Vem pra cá Acampa Nossa, tá muito triste que o jogo não tá deixando eu pegar a rainha B.S. em motivo nenhum Saco Esses bugs são realmente chatos Vou recrutar um desses aqui só pra tapar buraco por enquanto Então vou guardar o dinheiro pra construir um negócio que dá renda no próximo turno Só vou pegar esses zumbisado aqui Vou aumentar o meu exército Pra não ficar tão vulnerável aqui a Itza depois A Itza já se posicionou pra defender a cidade ali Então não vai dar pra atacar agora Tem alguém atacando a outra galera dos zumbis lagartas ali Estoque em risco Há um vazamento no nosso porão de carga A parte do spoiler sofreu avareza Nossas armas e armaduras também estão em perigo Contudo O espaço no conversa tá acabando Quais experimentos vão salvar enquanto o navio tá sendo remendado Coletar as armas A gente perde a armadura Coletar a armadura A gente perde força da arma É melhor coletar a armadura Porque Ao invés de coletar as armas Porque a gente quase não tem armadura mesmo Então A armadura é 5 Só guarda as profundezas que tem armadura Eu não sei onde tá o outro exército deles Mas eu vou fazer o cerco aqui nessa cidade Nem vou precisar lutar Porque tá fraco E não tem muro Aqui eu vou pilhar Pilhar e acampar de novo Ainda não tá deixando eu pegar minha rainha Bess Então eu acho que o plano aqui agora é voltar E pegar minha rainha Bess aqui Com esse outro exército Depois eu vou ganhar uma grana aí já Bred doente Vamos colocar pra vocês aqui Que dá 200 de renda Esse aqui eu vou até tirar Vou construir a mesma coisa nele Que aí eu vou ganhar 400 Compensa bem mais Preciso da minha rainha Bess gente Se não Vou ficar muito fraco E aí Itza vai pedir paz agora né Mil por paz Aceito Eu posso atacar a outra facção lá em cima Só porque eles pagaram bastante Se não eu não aceitava não Ok Fazer só mais um turno Eu vou pegar aqui a Bess né Que o jogo não me deixa pegar ela Vem com você até aqui E aí eu vou pegar ela Do outro cara aqui Quer dizer Da mina né Que é a Katerine Butters Me dá a minha Bess Tá falando que eu tenho 21 unidades Eu não tenho 21 unidades nesse resto não Nossa Tá muito maluco Então eu vou passar aqui Sei lá Passa duas aqui Dois desse O jogo tá falando que eu tenho 20 unidades 21 unidades exército Nem é possível Pega um desse aqui Pronto Agora eu tenho 4 de novo aqui E a gente pode começar a vir pra essa galera aqui Bem que esse é o caminho mais difícil né A galera do mesmo jeito A Katerine Butters pode vir pra essa aqui Ataca ali em cima Que é o ataca mais forte deles Aqui a gente vai construir isso aqui de novo né E depois tem que melhorar os portos Que aí o dinheiro vai subir bastante mesmo Jankis Gentil voltou Mas eu derrotei você Será que é porque você pode pegar mais de uma vez O mesmo instrumento renovado Provavelmente Provavelmente Sei lá Passa só mais esse turno Porque eu já tô meio que atrasado pra me arrumar pra ir pra faculdade E tô aqui jogando ainda Porque é difícil parar A facção é muito divertida A Itza tá brigando com a Benção Pavorosa Eu nem sei onde fica essa facção aqui no Vortex ainda Nossa só Sereias A parte alta é que talvez ele vai derrubar a minceada lá né Mas faz parte Declarar a guerra Eu já derrotei esse cara aqui também Mas por algum motivo ele voltou né Eu não acho que ele vai subir pra atacar a gente não Mas gente Eu vou encerrar essa parte por aqui então Se vocês gostaram Deixem seu like aí embaixo Compartilhem o vídeo com os amigos Se inscrevam no canal Se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Luthor Harkon E tchau